Trazendo aqui mais uma dica de negócio para você faturar muito aí na sua cidade, na sua região. Gente, ó, trazendo aqui a raio de sol. Se liga nesse preço, peças ao preço de apenas R$15,00, preço único, hein? Gente, preço único para você de R$15,00. Eu tenho o Duna aqui, adulto, tamanho único para você no Duna. Gente, olha esse conjuntinho aqui, tá lindo, pessoal. Para você que está assistindo aí, então, para cada visualização, aquele like, gente. Assistir o vídeo aí, deixa o like, porque merece, hein? É fornecedor aqui, é achadinhos para você que a gente sempre está trazendo. Então, você deixa o like aí no nosso vídeo e vai estar dando relevância aí no nosso trabalho e a gente, assim, trazer cada vez mais contatos aí, fornecedores. Ao preço de R$15,00, é preço único. Tamanho aí, único para você nos tecidos do Duna. Isso aqui já é um adulto, hein, gente? Tamanho adulto aí. Olha esse contato aqui da Raio de Sol Moda Feminina. Calçadão Setor Verde, Rua O, Box 86 e 87. 0819-9207-7634 e o 9291-7837. Esperando você aqui no Calçadão Setor Verde, com essas lindas peças. Você aqui já confere. Pessoal, tá top demais. Olha só, bem legal, né? Os crópedes. Esse aqui tá lindo também, gente. Com o shortinho aqui. Padrão bem legal aqui. Bem casual aí para você, né? Olha só. Você é adulto, hein? Para você que chegando aí, então. 10 peças. A minha amiga aqui já tá fazendo envio aí nas excursões. Beleza? 10 peças já tá fazendo envio aí, né, jovem? É. 10 peças. A partir de 10 peças. Faz correio também. Faz correio. Não, para os correios não. Só excursão e transportador, né? Fala com essa jovem aí, pessoal. E confere aqui, então, para você a Raio de Sol no Calçadão. Gostei do preço. Mercadoria tá linda demais. E você conferindo aqui no Marcos Vendas, Solitama e Região. Deixa aquele mega like. Compartilha aí. Olha, pessoal. Trazendo aqui esses crópedes aqui, ó. Esses tops aqui, gente. Com lá, é... Esse é o caneladinho, né? Caneladinho. Mais uma dica para você aí. Que vai vender roupas, vai ganhar dinheiro aí na sua região. Gente, 3 por 20 reais. 7 reais aqui. Essas peças, gente. Olha só. Peças de 7 reais. Lembrando que é no canelado. Tem um elastano muito bom. Beleza? Com elastano aqui, ó. Para você. Aqui a gente tem peça a partir de quanto aí, jovem? A partir de 7 reais. A partir de 7 reais. Gente, ó. Peças a partir de 7 reais no calçadão. Minhas amigas. Top. As calças tá quanto aí? Só as blusas. Só as blusas, não é isso? As calças aqui são um complemento do Maniquí, pessoal. De 7 reais, a gente já tem aqui esse fornecedor. Ali é 7 reais também? Tem. 10 reais ali. 10 reais ali em cima. Gente, olha só. Deixa eu mostrar aqui também. É calçadão. Esse aqui é no Ribana. 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 Ó, aí chega, pessoal. De quanto esse? 10 reais. 10 reais. As blusas ali com frases, você tá de quanto? 13 reais. 12 reais no atacado, né? 12 reais no atacado. Gente, 12 reais no atacado aqui. Essas blusas, pessoal. Olha só o contato aqui desse fornecedor. EGS Oficial Couto. Ele está aqui esperando você. 96008153. Calçadão Setor Verde. Box 81 a 83. Aqui na Rua O, hein? Esperando você. No Moda Center Santa Cruz. EGS Oficial Couto. O envio é 10 peças, jovem. 10 peças faz envio, né? 10 peças. 10 peças. Gente, ó. Blusas de 12 reais com frases. Olha só. Tem essa aqui com a santinha. Isso é no algodão, né? É no algodão isso aqui? É, no algodão. No algodão. Gente, ó. De quanto? 12 reais? 12 reais. Padrão diferente aí, pessoal. Tem variedades. Olha só aqui, ó. Isso é tudo blusas com frases. Muito legal. Lá em cima também tem as camisas masculinas ali. Camisa masculina tá de quanto? 13 reais. 13 também. 14 no atacado. 12 no atacado, gente. Achadinhos no Moda Center Santa Cruz. Calçadão de 13 reais. Mas eu tenho pra você aqui esse super fornecedor. Gente, pra cada visualização, aquele like. Vai estar ajudando aí o Marcos Vendor, Sônia e Tama Região. Trazer sempre aqui ótimas dicas como essa. É dica de negócio pra você ganhar dinheiro aí na sua cidade, na sua região, pra você que quer investir no mundo da roupa. Se liga aí, assiste também aí os vídeos completos, porque a gente tem sempre fornecedores novos aqui no canal. Então vale a pena você assistir nossos vídeos completos, porque vai estar sempre com novidades. Inclusive, se a gente nunca filmou esse aqui, é vídeo aleatório pra você. Roupas de 12, 13 reais, de 7 reais. Gente, o preço tá bom, hein? É pra você fazer muito mais economia e ganhar dinheiro aí na sua cidade, na sua região. Beleza? Se liga aí na EGS, que está aqui no Moda Center Santa Cruz. Peças de 7 reais, tá bom o preço? E você já conferindo com a gente. Top e diferenciado. Chama no like e compartilha. É aqui, é. Ó, pessoal, trazendo aqui roupas moletom. Gente, roupas moletom aqui pra você. A partir de 13 reais, tem juvenil aqui. Esse é o Metal Acer, né? Metal Acer, pessoal. Ó, o preço de 13 reais aqui. 13 reais. Gente, estou aqui no Calçadão. Calçadão Miguel Arraes tem sempre, ó. Esse aqui é um moletom franelado, gente. Esse é adulto, de quanto ele? 16 reais, pessoal. 16 com zip aqui, ó. 16. Aqui a gente tem o preço de 15 reais aí. 16. De 15 reais, é isso? Adulto é 15, 16, pessoal. E juvenil, a gente tem o preço de apenas 13 reais. Preço tá bom demais. Ó, o short metal Acer que a gente tem aqui pra você. As calças aí tá quanto? Ó, tem calça aí. De quanto? 20 reais. 20 reais. Moletom, né? É, moletom. Tem... Frandelado ele? É, 40. 42, 44. Pessoal, olha os moletom franelado, calças aqui, pra você, ao preço de 20 reais aí, né? O infantil aqui tá quanto? De 13. 13 reais. Calça infantil aí, já. No moletom. Top demais. Ó, deixa eu falar aqui pra você da... É CLL, né? LL. LL, né? Gente, a LL está aqui no Calçadão esperando você com essas lindas peças aqui. Peças top aí, já. Bermudas, moletom no Calçadão. Aqui tem sempre aquele preço diferenciado, hein? 9334-3118. Na feira de Toritama também, né? Tá lá também? Tem, mas a gente por enquanto não tá ainda. Só aqui no Moda Center, né? Ó, tá em Santa Cruz, Moda Center, Calçadão, Setor Verde, UAP, Box 83, a LL, está aqui com roupas moletom. 9334-3118. O envio aí é quantas peças, Jó? Enviu a partir de 40 peças a gente já... 40 peças faz envio. Faz correio também? Faz correio. Correio também. Pessoal, bermudas no moletom, pra você, moletom franelado, você vê que é um moletom bem confortável, de 15 adultos, 16 o metalacê com zíper, beleza? Olha só, padrão aqui top. E o juvenil aí de 13 reais. Peças a partir de 13. É pra você fazer sucesso aí na sua confecção, gente. Olha essa variedade. Variedade aqui diferente aí pra você, hein? Tem aqui mercadoria, tem calças, tem juvenil de 13. E você conferindo com a gente. É Calçadão Miguel Arraes, pra você que se liga, compartilha aí. Tamo junto. Pra cada visualização, aquele like, hein? Tamo junto com você. Olha pessoal, tem pra você aqui no Calçadão, hein? Se liga aqui, mais uma dica pra você de fornecedor com peças ao preço de 10 reais até 15 reais. Olha só, essa dica é pra você aqui ganhar dinheiro aí na sua região, na sua cidade. Pra você que quer investir na sua loja, mais uma dica de negócio pra você. Vai investir no seu negócio, vai investir na sua loja. Se liga aqui, eu tenho blusas, senhoras, de 10 reais pra você aqui. Tem uns conjuntos aqui de quanto? De 15 reais. 15 reais aqui. Gente, ó, tem esse aqui também de 15 reais, pessoal. 15 reais, 15 reais aqui. E as blusas ali em cima é tudo 10 reais. De 10. Beleza? Ó, pra você aqui chegando, padrão diferente. Eu vou deixar já esse contatinho aí na tela pra você pedir mercadoria. 9130-1661-0819-8956-3354. O envio aí é quantas peças, senhoras? A partir de 10 peças. 10 peças. O infantil aí tá de quanto? 10 também. Gente, ó, 10 reais. Esse aqui também. Fala aqui com a Leide, hein? Minha amiga Leide Modas está aqui no calçadão com essas ótimas mercadorias. Esse aqui é uns vestidos aqui bem... Juvenil de 10. Os cropped aqui tá quanto? Aqui é o conjuntinho, 15 reais também. É o conjunto, né? É conjunto aí de 15. Gente, top demais. Esse tecido aqui é o quê? Esse aqui é suplex, suede. Suede, né? É, uns coisas que tem a lycra. Lycra, na lycra disso aí, né? Esse aqui é lycra, né? Lycra, ó. Gente, lycra aqui, ó. Top e diferenciado. Pessoal, chega naquele mega lycra, vai compartilhando, vai conferindo, porque aqui tem sempre ótimas dicas pra cada visualização, aquele like, porque merece roupas de 10, de 15 reais, de 12, tem variedades. 10 peças já está fazendo envio aí nas discussões e você conferindo com a gente, beleza? Olha só, esse aqui é o vestido, né? 10 reais também. Isso é 10. Gente, se liga aí então, vai compartilhando, tira print aí desse contatinho pra você que tem roupas de 10, aqui no calçadão. E você já conferindo, compartilhando, setor verde, Rua P, Box, Ala 1, 79, está aqui no calçadão. Beleza? Se liga então e vai compartilhando com a gente. Tamo junto. Compartilha aí, pessoal. Ó, pessoal, e aqui no calçadão, a gente está aqui no fundão, hein? Pessoal aqui, a gente passa filmando. Então aqui você tem aqui, ó, os setores. Beleza? Isso aqui a gente fez as filmagens aí. E aí então você vai comprar essas mercadorias, já é o final mesmo aqui do Modocente. Calçadão. Estou aqui, ó. Tem rua pra lá, tem rua pra cá. Pessoal, tá você aqui chegando. Muito bom, hein? Chega naquele Mega Like. Gente, na rua aí, na rua O, você vai encontrar muito fácil aí esses fornecedores que a gente divulga aqui no canal. Beleza? Tamo junto, hein?